Olá, eu sou o Gustavo Caio e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. E passado o susto do anúncio do cancelamento do aumento nos preços do pedágio no estado de São Paulo, que entraria em vigor no dia 1º de julho, as coisas começam a ficar mais claras. O mercado espera que esse cancelamento seja, de alguma maneira, compensado com o aumento do prazo das concessões. A analista do Itaú BBA, Renata Faber, lembra que em 2003 foi esse tipo de oferta que o governo deu às concessionárias em troca de um repasse às tarifas menor do que a inflação. Agora o governo paulista sugere a cobrança da tarifa cheia para os caminhões, ou seja, de todos os eixos e não só daqueles que estão em uso no momento. Haveria ainda a suspensão de pagamentos devidos à agência reguladora do setor no estado, a Artesp, além da redução do percentual de receita da agência, de 3% para 1,5%. Ou seja, segundo a ativa corretora, o impacto do congelamento de tarifas na valoração das concessionárias tende a ser nulo, dependendo dos termos acordados entre as empresas e o governo. Afinal, ninguém quer assustar demais os investidores estrangeiros, que devem ser bastante lembrados nas próximas rodadas de concessões para infraestrutura no país. Bom, essa foi a primeira edição do Direto da Bolsa. A gente se vê logo mais após fechamento dos mercados. Até lá!